Ok, já estamos aqui dentro do navio, ou melhor, dentro da aeronave, vamos testar o sistema de pouso S-V, nossa senhora, até guardar esse nome, S-R-V-L, pouso vertical com rolagem de navio, como eu mostrei lá no editor, há configuração aqui, Maverick e algumas balbinhas, nós saímos para a missão e gastamos o combustível, sabemos que o S-R-L não foi feito para pausar desse jeito aqui, esse caboclo sempre tem que pausar sem armamento, de preferência com combustível baixo, só que os ingleses vão ter um novo barquinho para eles brincar lá, com F-35, só que eles inventaram o sistema S-R-V-L, que é o pouso vertical com rolagem de navio, eles colocaram alguns vídeos de simulação, e parece que no meio de setembro todos vão praticar isso, agora nós vamos fazer isso aqui com o S-R-R, haha, ainda vou postar o vídeo, só de sacanagem, ó, vocês fazem com F-35 e eu faço com o S-R-R, haha, e vamos ver o que vai dar aqui, vamos ver, vamos ver, só perder altitude aqui, está muito alto, o flap já está no máximo, a pista de pouso está lá na nossa frente ali, e vamos ver o que vai dar, isso aqui é um teste, teste de vídeo, senhores, S-V, nossa senhora, S-R-V-L, S-R-V-L, pouso vertical com rolagem de navio, vamos ver se dá para fazer isso com o S-R-R aqui, eles fizeram com F-35 lá, eu vou fazer com o S-R-R, por isso eu estou diminuindo aqui devagarzinho, devagarzinho, nada né, para ver se eu consigo pousar ali, a carga que eu estou aqui, ó, o que não falta aqui é peso, senhores, vamos ver se o nosso amiguinho pousa, só chegar mais perto ali para cair com a boca no lobo, nossa, que verbo, assim que o trem de pouso descer, e vai cair a velocidade rapidinho, vamos ver se é possível pousar no S-R-V-L, pouso vertical com rolagem de navio, só que o F-35 no navio lá dos britânicos, que eles tem espaço, espaço aqui é uma coisa que a gente não tem, né, vai ser por isso que eu não pousa aqui desse jeito, vamos descer, landing gear, landing gear, bocal em 60%, opa, senão eu não vejo, bocal em 60%, agora meta a boca aqui, deixa eu diminuir, deixa eu diminuir, deixa eu diminuir, agora que o trem de pouso desceu, olha o teste, olha o teste, pouso vertical com rolagem de navio, se réu, vamos ver se é possível fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é levar o bocal o mais possível para frente, nossa senhora, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, lá eles tem pista, eu não tenho, 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 op, 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 yeah, huuu, deixa eu ver lá fora, é, dá para pausar assim, olha onde fica o bocal ó, olha o flap, Pousada, mas que negócio. É, vou postar esse vídeo. Vou postar mesmo. Mas peraí, deixa eu fazer outro. Já já volto.